Um homem foi espancado até a morte no centro da capital. O crime aconteceu ontem à tarde e a vítima tinha várias marcas de agressão na cabeça. O meu querido David Martins traz os detalhes. Nossa equipe teve acesso com exclusividade ao interior da casa onde o crime aconteceu no finalzinho da noite desta segunda-feira. A casa é essa daqui. E o local onde o homem começou a ser agredido é justamente esse daqui, esse ambiente. Gente, percebam que é um cômodo amplo e no chão muito sangue. A gente não vai mostrar porque tem muito sangue no chão. E foi exatamente aqui, nesse ponto, que ele começou a ser agredido. Possivelmente, essa casa aqui, que é abandonada, é usada como abrigo por pessoas em situação de rua que vivem aqui no centro. Tanto é que nesse ponto aqui, vem comigo, Jurandir, tem colchão, tem aqui algumas peças que mostram que aqui as pessoas costumam dormir. Tem um colchão, tem lençol e tem algumas cobertas aqui. E isso indica que pessoas em situação de rua costumam passar a noite por aqui. E a polícia acredita que esse homem estava dormindo aqui quando foi atacado por alguém que invadiu o local ou por alguém que estava aqui com ele. Então, ficaram várias marcas de sangue aqui. Só que ele não morreu aqui. Ele provavelmente saiu andando, ferido, para pedir ajuda. Percebam que é uma casa ampla, mas está completamente abandonada. E ele possivelmente veio andando aqui ferido e acabou morrendo na frente da residência. Então, ferido, ele caminhou aqui para fora e nesse ponto aqui ele não aguentou e tombou. Caiu com a cabeça virada para cá e as pernas ficaram justamente aqui na entrada da casa abandonada. Tanto é que aqui também tem marcas de sangue. Alguém que passou por aqui durante a noite viu essa pessoa caída e acionou uma equipe da polícia militar. Chegando aqui, constatou de fato um homem ferido cerca de 40 a 50 anos aproximadamente e o corpo dele estava coberto por um saco o chamado saco de estopa. Esse saco estava por cima do corpo. A equipe da PM ainda acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que é o SAMU. Então, o SAMU veio aqui apenas para constatar a morte desse rapaz. Segura o David aí, segura. Atenção. Vanessa me chamando. É sobre esse caso. Tem apreensão porque é o menor envolvido. A Vanessa traz a informação agora para a gente ao vivo. Vanessa. Isso mesmo, Fábio. A gente segue aqui da central de polícia especialmente da delegacia de homicídios porque acabaram de chegar dois menores de idade o adolescente de 17 anos e a namorada que afirma ter 16 anos. Os dois suspeitos de envolvimento nesse homicídio apauladas na noite de ontem. Quem está aqui com a gente para nos receber e trazer mais informações é o Cristiano Mendes que é chefe dessa investigação. Boa noite, Cristiano. O detalhe de como eles foram encontrados hoje. O crime aconteceu ontem à noite no centro da cidade de João Pessoa na região do Varadouro, na Praça Dom Adalto. Desde ontem nós iniciamos as nossas investigações aproveitar a janela do flagrante que vencia na noite de hoje e hoje na tarde, juntamente com a Guarda Municipal de João Pessoa nós tivemos a informação que ele se encontrava na localidade lá no centro e ao encontrarmos ele, ele confessou o crime inclusive tinha imagens do crime cometido no celular que estava com ele. Só para a gente entender e deixar claro esse detalhe eles filmaram o crime, os dois estavam juntos ou ela apenas acobertou? A gente ainda está analisando essa parte da participação dela a princípio sabemos que ele estava é possível escutar a voz dele no vídeo até ela, a gente ainda não sabe se ela estava presente ou se apenas foi o celular dela que foi utilizado para a gravação aí trouxemos ela para averiguar essa parte da investigação Tem ideia de quantas pessoas podem ter envolvimento e a possível motivação desse crime? Possivelmente ele e mais outro participaram a motivação, áreas conflagradas, com facções e um estava agindo com roubos e furtos na região do outro então eles foram, como eles chamam na gíria deles, dar uma disciplina só que terminou e finalizou na morte da vítima Suspeitos apreendidos, novos passos da investigação? A gente vai ver se existem mais participações ele vai ser escutado agora pela autoridade policial que vai ver se conseguimos mais detalhes da própria motivação e se teve mais participação de alguém Ok, muito obrigada Cristiano Então é isso, Fábio A gente atualiza aqui direto da central de polícia com a chegada desses dois adolescentes suspeitos de envolvimento no homicídio ocorrido na noite de ontem Obrigado Vanessa Estendendo, me dá 30 segundos para explicar isso aí Rapidinho O que provavelmente aconteceu Tanto a vítima como o casal de adolescentes deviam a mesma boca de fumo Certo? Certo? Aí o que acontece? O dono da boca de fumo diz assim ó, vocês dois vão lá e mata aquele cara lá Se vocês matarem aquele cara a dívida está suavizada ou perdoada Vocês vão pagar cometendo esse crime Por isso que eles filmaram Entendeu? Vai lá, mata o cara filma e aprova Tá no telefone celular mostrando para o dono da boca de fumo Ó aí patrão, matei A sua dívida tá perdoada É assim que funciona no mundo do crime Tá no telefone? Tchau